O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim me aprofundar Almas que no fundo vai chorando Sem da salvação participar Fala adeus, fala adeus Toca-me com braças do altar Fala adeus, fala adeus Se alegra vendo ao teu mandar O profeta veio se aproximar Considera-se pecador Mas o fogo santo o levando Torna útil para o seu Senhor Fala adeus, fala adeus Toca-me com braças do altar Fala adeus, fala adeus Se alegra vendo ao teu mandar Fala adeus, fala adeus Respirando Sem ter esperança de perder Vai depressa e exanunciando Que adeus, fala adeus Que adeus, fala adeus Fala adeus Fala adeus Fala adeus Se alegra tendo ao teu mandar Fala adeus 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 Toca-me com braças do altar Fala adeus Fala adeus Fala adeus Fala adeus Fala adeus Fala adeus Fala adeus